Nós continuamos aqui na região de Campinas, na rua Ademar, né, aqui na rua Ademar Ferrugem, desculpa, onde esta árvore acabou atingindo este poste de energia elétrica. E a gente tá denunciando aqui, o Magno, há mais cerca de duas, duas horas e meia, dos perigos deste poste nessa situação. Porque segundo os moradores, não, agora não é segundo os moradores, é segundo a nossa equipe. Este poste está energizado porque agora há pouco um curto-circuito assustou a nossa equipe, inclusive saiu até um pouco de fumaça ali entre a árvore e a fiação que está exposta neste momento. Segundo os moradores, apenas duas equipes da Enel estiveram aqui no local por volta de quatro e meia da tarde e foram embora sem dar nenhuma satisfação para eles a respeito desta situação. Porque até agora a árvore continua no local, a gente constatou que o fio está energizado porque teve um curto agora há pouco que assustou bastante a nossa equipe e eles não têm nenhum posicionamento de quando eles vão chegar aqui para tentar resolver essa situação. E nós mostramos, inclusive, que esta árvore que tem cerca de 40 anos, segundo quem mora aqui na região, atingiu aquela casa ali e um veículo. E ela está aqui, o poste, inclusive, está preso pela luminária que está encostada neste carro e também alguns fios da rede de telefonia e também de internet. O risco aqui neste momento, Magno, é muito grande e a gente está esperando um posicionamento da Enel, que ela confirmou que os ventos aí, que chegaram até 100 km por hora, atingiram vários bairros da capital e também da região metropolitana e que redobrou a quantidade de equipes para tentar resolver o mais rápido possível esse problema de falta de energia. Neste trecho que nós estamos, entre as quadras 115 e a quadra 107, todo mundo está sem energia neste momento. Mas a grande preocupação agora, inclusive, para a nossa equipe, é manter um pouco de distância da árvore e também do poste de energia elétrica, porque foi um curto-circuito aqui, Magno, que o nosso coração foi até para a goela, meu amigo. A gente levou um baita de um susto, viu? Se tem risco, eles demoram desse tanto, imagina quando não tem. Pela velocidade com que a Enel tem prestado os serviços de reparo, eu acredito que a energia vai voltar aí lá para terça-feira. É, para a semana que vem, porque da chuva de sábado até ontem, anteontem, ainda tinha muitas regiões, muitas casas de Goiânia sem luz. Imagine agora, que foi pior ainda. Então, vamos lá.